O Brasil alcança a marca de 5 milhões de caminhões produzidos. Em janeiro, a indústria brasileira de veículos alcançou a marca de 5 milhões de caminhões produzidos, segundo as contas da Anfávia. O marco coincidiu com a entrada em vigor da fase 8 do Proconvi, programa de controle de poluição do ar por veículos automotores equivalente a Euro 6 da Europa. Desde o início de 2023, é possível afirmar que os caminhões nacionais estão no mesmo nível de emissões e tecnologia embarcada do que os fabricados nos Estados Unidos e Europa. Isso não acontecia desde 2014. Começamos em 1957 com baixos volumes, mas a indústria começou a ganhar força nos anos de 1990 e 2000, chegando ao pico de 2011, quando saíram das linhas 216 mil unidades. A evolução dos caminhões nas últimas décadas tornou os motores menos poluintes e do avanço da tecnologia embarcada nos veículos, seja para segurança ou para conforto do motorista, melhorou a eficiência dos caminhões fabricados no país. A chegada da eletrônica embarcada nos motores foi um grande avanço da indústria nacional, que até então trabalhava com motores mecânicos e alguns com injeção eletrônica. Podemos exportar mais no futuro porque regiões como a Europa e os Estados Unidos estão migrando para a eletrificação, mas ainda teremos muitos outros países que consumirão veículos a diesel e poderemos atender essas demandas, disse Aníbal Machado, engenheiro da Comissão Tecnologia Diesel da SAI Brasil.